Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo de nossa série de Persona 5 Royal para o episódio de número 212 E, bem, vamos dar uma curada Ai, está mais estou aqui Vamos usar um desse Porque agora nós temos que enfrentar o Cleaner Na verdade, ainda temos algumas outras coisas depois do Cleaner Então é bom agitar um pouquinho aí de M-P Uh, pera Ah, droga Ah, que merda Nossa, que merda, está com 24% já, tá ligado Ok Tá, então é aqui que a gente tem que interagir Nós encontramos Isso possivelmente leva para a sala do motor Estou tendo uma leitura de dentro Mas eu não posso dizer se é ele Ah, não iremos ser capazes de continuar assim De entrar assim Você quer tentar forçar a abertura, Joker? Bora Ok, vamos fazer isso Clow E Dá-lhe Um cheirinho bom De cocô E bora Então é, cá estão eles Quatro Shadows reunidas Tudo até para ver Olha, aquele maldito Mas seus homens estão com ele também Sair por aqui só irá nos levar diretamente Na frente deles Não há nenhuma chance de fuga a esse ponto O que devemos fazer, Joker? Devemos esperar Vamos nos preparar Não, então é Só bora Vamos Muito bem Devemos pular O que você quer? Estar procurando por problemas? Isso mesmo Somente nos discute Por que você diz isso? Isso mesmo Eu disse que você estava indo de boa, não é? Você tem coragem, irmão? Merda Esse cara pode ser uma cognição Mas ele é muito excitador Estou muito culpado Lidando com vocês punks agora Para lidar com vocês punks agora Eu estou deixando isso aos meus homens aqui De novo Isso é melhor ser a última vez Tá A fraqueza deles A gente não sabe ainda Ok, dane-se Obrigado Tá Vamos testar Algumas Alguns elementos Então Vamos tentar Um spray De Tchela Não Aguilhain Ah, piranha Outro chão Tá Vamos de Técnico Ah, eles são fracos Ah, eles são fracos Ok, vamos então Para Haru De novo O que é o seu Daino Que deve resolver Tudo, né? Easy E agora É o Cleaner, né? O próprio Paxineiro Oh, meu Deus Vamos ver Ah, de novo Nós conseguimos Agora onde ele está? Olha ali Droga Não podemos deixar de escapar Vamos levar Vamos pegar aquela carta Nem que seja por força A força E aí? Isso Ah, droga Eles não vão deixar Eu ia ver o que tinha ali em cima Mas tudo bem Certo Ah, ele está aqui? Aparentemente não Oh, tá sim Tá Nesse caso Tá Tem algumas coisas Que dá para a gente fazer Por aqui Será que eles vão deixar? O vão Ah A gente tem que fazer isso Ok Beleza Por mim Tudo bem Por mim Lá está ele Nós definitivamente Os temos encurralado agora Essa é a nossa última carta De introdução Temos que entrar Vamos limpar essa bagunça Muito bem É hora de colocarmos um fim Essa charada Seus punks Vocês entraram de novo? Sim Ha, ha, ha Vocês não sabem Quando parar A recompensa por mim É tão grande assim De que qual clã Vocês são? Kumi? Clã? Kumi É 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 Espera Ele limpa Problemas Fazendo a pessoa Sumir Sim Merda Ele é um verdadeiro Yakuza Sim Parece que aquele Maldito do Shido Tem laços Próximos Do Submundo Como deveríamos Conseguir a carta De introdução Com ele Temos que provar Nosso valor Eu sou um homem Ocupado Eu tenho que lidar Com a limpeza De problemas E todas as crises mentais Depois de tudo Se vocês tem negócios Comigo Falem Me dê a carta Posso ter uma carta? Quanto por uma carta? Me dê a carta Uma carta De introdução Porque eu daria Umas a vocês Como esperado Na verdade Estamos aqui Para sugerir Um design De tatuagem Para você Uma tatuagem? Esse cara é ótimo No desenho Ele é um artista Qual o significado disso? Eu não tenho intenção De criar um design Para uma simples tatuagem Eu pensei que você seria capaz Yusuke Do que estão babunceando? Yusuke desenhar algo Arte é arte Não é? Muito bem Posso pelo menos Decidir no que desenhar Não aceitarei nada Exceto uma Embeusada Fênix Encaixando com a minha Personalidade de Deus Uma fênix Eu preferia outra coisa Fazendo desculpas Agora senhor Artista Você só é conversa Pessoas como você Tem dezenas Não sou somente conversa Eu posso desenhar Qualquer coisa Que você queira Me dê um pincel E um pedaço de papel Está terminado Isso definitivamente Não irá funcionar Para uma tatuagem É um monstro? Ele tem algum tipo de aura? Certamente Uma aura explosiva Essa é minha percepção De fênix Lá como isso funcionar Nunca vi nada assim antes Eu gostei Obrigado Parece que foi tudo bem Bem então Eu peço a carta de introdução Em uma condição Criança Eu quero que você seja Meu artista De pessoal De tatuagens Ele quer recrutá-lo? Eu recuso Sem carta Para você então Eu decidirei o caminho Meu Meu caminho Como artista Não receberei ajuda De outros mais Agora se você entende Entregue a carta De outra maneira Teremos que pegá-la força Nesse caso Você é mais como Um pombo Selvagem Do que uma fênix Seu maldito convencido Eu irei destruí-lo Irei arrebentar Irei abrir você Completamente Das suas entranhas Então iremos lutar Depois de tudo aquilo? E a On Yoki Eu não tenho ideia De qual é a fraqueza Dele Então aumentar Minha defesa Maegayon Ótimo Eu bloqueio Isso E a Makoto Resiste Rakunda Tudo bem Aguidine Burning Não Seu da Ué Ele não perdeu vida? Opa Perdeu sim Mas ele perdeu bem pouca Tá Isso aí foi um pouco melhor Opa Por favor Nice Secretão Dá-lhe Vai dar um Esquentão De dano Cipá É bom 600 Melhor ainda Tá Vamos tentar Vai que bola Ok Bom dano Frey Dain 200 Nice Mediante Slashes É não Daninho Meio complicado Foul breath É Tudo bem Vamos te concentrar Com a Anne Ah Ah Shining Arrow Ah Shining Arrow É o melhor dano que eu tenho Ainda assim Tá ligado Desde o começo do jogo É o melhor dano que eu tenho Tem muito o que fazer Não Ah A gente já testou tudo Né Então Make whatever Tá testando Entre aspas Tudo Né Ah Vamos de Frey Dain Dá uns 200 De dano Nice Ok Tá tranquilo Só usar o Morgana Depois da luta Pra curar Maracunda Isso pode ser um problema Isso realmente Pode ser um problema Vem que eu acho Que ele não vai Sobreviver Não Vai dar muito Dano Uh Não Eu nem perto Do que eu achei Que iria Ok Ah Pseudyne Uh Easy Ok Mais uma vez A gente vai Pular Infelizmente Porque trava Não sei que for novo Eu acho que eu não vou ver Porque Acontece Não sei por que trava Não sei se dá um bug No gato Sei lá Mas é Tá Uuh Sub woke Uh Pera Uh Espera Interessante Pra deixar Marganes Curando gente E dá pra Trocarido Aí Da Se means Targinal Mond dinero Vocês têm algo para ajudar a sua convenção? Muito bem, te daria a carta. Geralmente, normalmente eu teria que limpar vocês por mexerem com o navio, mas eu aponto agora. Você está nos deixando ir? Você vai estar nos deixando de entrar com o navio. Este navio é um tempo que está muito tempo. Sim, então. O navio foi um bom trabalho, mas eu não vou te dar a carta. O capitão era ótimo e tudo mais, mas ele terá que cair sozinho. Te vejo depois, crianças. Isso foi uma resposta inesperada para uma criação cognitiva. Políticos nunca chegam muito próximos de suas conexões suspeitas. Eles devem só estar ligados monetariamente. Deve ser isso. Nós finalmente temos todas as cinco. Só precisamos das arelas para chegar no saguão da Assembleia Policinpao, não é? Sim, eu acredito que é lá que estará o tesouro. Nós tivemos na maior parte dos outros lugares para reunir as cartas. Mas não há dúvidas sobre isso. Iremos pegar seu tesouro, não importa o quê. Eu tenho certeza que todos vocês sabem que a importância em particular desse cartão é diferente dos outros anteriores. Uma vez que o enviarmos, nosso oponente irá saber que Joker, que ele presumia que estava morto, está em fato ainda vivo. Iremos colocar nossas costas contra o muro. Se perdermos, nossa vida certamente irá acabar. Não podemos deixar isso acontecer, não é? Definitivamente iremos ganhar. Se é uma batalha dura, hora da revanche. Definitivamente iremos ganhar. É. Então está decidido? A questão agora é, como e onde nós enviamos o cartão? Esse cartão é brabo, mano. Que tal fazermos ele super chamativo? Todo o nosso grande plano foi para esse momento, sabe? Na verdade, ele deve ser feito teatricamente. Uma pequena chama... Algo pequeno só irá ser esmagado pela influência de Shido. Talvez não tenha que estar numa carta, numa forma de carta, dessa vez. É, finalmente veio o turno de roubar o holofote. Qual o problema? Não é nada? Ah, é! Ah, é! Bem, não adianta pensar sobre isso agora. Vamos voltar. Nós temos todos as 5 cartas de introdução. Foi uma grande missão, mas finalmente podemos abrir a porta. Vamos pegar o tesouro. Bem, vamos usar o Mediarran. Aqui. Porque, é. Temos mais uma coisa para fazer ainda. E... Eu acho que é aqui mesmo. Ih, é aqui mesmo. É. É aqui mesmo. Putz! Nossa! Esse vídeo vai ficar big. Há quanto tempo sem vê-lo. Você! Por que ele está aqui? Eu estou impressionado que você foi capaz de me enganar. Parece que eu subestimei suas habilidades. Você certamente é interessante. Quieto, ainda assim, possui a coragem e determinação para tomar ação. Em circunstâncias diferentes, podiam ser ótimos rivais, ou talvez até mesmo amigos? Não é muito tarde. Não seja ridículo, nós já somos rivais. Que magnífico. Que magnífico. Você não permite a si mesmo ser escravizado por tais coisas como relações humanas ou passado. E então, seu coração está sempre livre, o exato oposto do meu. Para ser honesto, eu estou com inveja. Por que... Por que eu não encontrei um pouco mais rápido e não me encontrei um pouco mais rápido? E pergunto, por que não podíamos ter nos encontrado alguns anos antes, Ren? Parece que a Keiti realmente se arrepende desse acontecimento de eventos. Eu sinto como se eu entendesse ele melhor agora. Anki 9 Mas não adianta falar em hipóteses. Isso não aconteceu na realidade. A Keiti, por que você está cooperando com alguém como Shido? Você não viu o palácio, como o palácio dele parece? A sua verdadeira natureza é... Cooperando? Do que você está falando? Eu não me importo com Shido ou esse país. O que você está falando? Eu não me importo com Shido ou esse país. Isso é tudo para fazer Masayoshi Shido, meu pai, me reconhecer. E então, realizar minha vingança contra ele. Shido é o seu pai? Lembra-se que eu disse antes, como minha mãe estava num relacionamento com um péssimo homem? Ou seja, o meu pai. Eu sou o seu filho bastardo. Minha própria existência não é nada além de um escândalo. A vida da minha mãe piorou depois que ela me teve. E ela morreu. Eu era uma criança amaldiçoada por ela também. Isso é terrível? Isso horrível? Eu me desculpe. Mas o cara... Eu ressentia. Mas ele já era um oficial de alto ranking naquele momento. Uma criança como eu não podia fazer nada. Mas foi aí quando isso aconteceu. Daquilo aconteceu. Quando eu aprendi sobre o mundo cognitivo. Alguém, seja deus ou seja o demônio, me deu uma chance? Eu não pude conter minha risada. Seu filho de uma... Quem se importa? Meus alvos todos estavam fazendo a mesma maldita coisa nesse mundo de comer ou ser comido. Tudo que eu fiz foi remover o seu mal da sociedade. Como isso é diferente dos ladrões santasmas? Não somos assassinos. E daí? Masayoshi Shido finalmente está no meu alcance. Uma vez que ele chegue no topo de seu poder e me reconheça. Eu irei suspirar em seu ouvido. Eu direi a verdade sobre quem eu realmente sou. E é quando eu, uma completa desgraça ao mundo, irei reinar sobre ele. Eu irei prevalecer. Que pensamento distorcido. É quase digno de pena. Quase. Em algumas semanas meu plano iria ter frutos. Mas não. Vocês tinham que interferir. Mas eu ainda posso pegá-lo de volta. Eu só tenho que matar a todos vocês. Não seremos mortos por algo assim. Você fala grande. Mas não é nada mais do que uma criança fazendo birra. Não tentem me dar aula. Um monte de lixo. Eu irei pessoalmente jogar Masayoshi Shido no inferno na terra. Então, Joker. Fique tranquilo e morra. Vamos acabar com isso. Eu não planejo de morrer. Acho que você realmente pode fazer isso. É. Irei fazer isso melhor do que você imagina. Isso é. Uma vez que eu me livre de você. Você soa confiante, mas não pressione sua sorte. Aqui é o que eu tenho que fazer com você. Eu não sei o que eu tenho que fazer com você. Já sabemos todos os seus truques quando você estava trabalhando com a gente. Né? Mataque. E com essa paciência que eu tenho que trabalhar com um parceiro de Joker. Joker. Como pode ter tanto sucesso tendo um idiota como parceiro? Pare de blefar. Não é um blefe. Se ele verdadeiramente está por trás da crise mental. E é muito provável que ele somente mostrou uma fração de sua força. E dizer a vocês o meu verdadeiro poder. Enquanto vocês morrerem. Podem levar esse conhecimento com vocês para o túmulo. E aí Tchau!